O gás N2 é relevante para diversos processos tecnológicos e industriais por ser considerado um gás inerte e, portanto, ser utilizado para evitar contato do processo com espécies reativas presentes na atmosfera. Uma das características que faz o N2 ser inerte é a força de ligação entre átomos de nitrogênio. O N2 utilizado comercialmente costuma ser obtido por separação do ar atmosférico composto majoritariamente por N2, O2, CO2, hélio e argônio. Letra A. No preparo de uma amostra de N2 para uso industrial, quatro misturas de gases foram obtidas conforme apresentado na tabela. Qual ou quais dessas misturas seriam adequadas para processos que não podem ser realizados na presença de gases oxidantes? Bom, então na mistura 1 eu tenho nitrogênio, eu tenho O2. Esse camarada aqui é um gás oxidante, o gás oxigênio. Então a mistura 1 não vai rolar. A mistura de número 2 eu tenho nitrogênio, como a própria questão diz, que ele é inerte, então está de boa. Dióxido de carbono, o gás carbônico, ele é considerado um gás oxidante? Não, tanto que ele é até utilizado em extintor de incêndio. Então N2 está de boa, CO2 está de boa e hélio é um gás nobre, que é inerte. Então a mistura 2 eu poderia utilizar lá para uso industrial. A mistura de número 3, eu tenho N2, o hélio e o argônio, que também é um gás nobre. Então vou conseguir usar de boa. E a 4, mais uma vez eu tenho o oxigênio, que é um gás oxidante. Então eu não posso usar a mistura de número 4. E aí só para deixar bem claro aqui, lembre-se que um gás oxidante, ou simplesmente um oxidante, ele é o que promove a oxidação. Oxidação, nessa equação bem simples aqui que eu estou fazendo agora, carbono mais O2 forma CO2. Aqui o carbono está com nox mais 4 e no final o oxigênio está com nox menos 2. No início o oxigênio está com 0, a substância simples, e o carbono também está com 0. Então observe que o carbono teve uma oxidação, ou seja, o oxigênio foi um agente oxidante. Ele promoveu a oxidação do carbono. Só estou demonstrando isso só para poder ficar bem claro por que o O2 é um gás oxidante. Enfim, então a pergunta da letra A, ele quer saber qual ou quais misturas seriam adequadas para processos que não podem ser realizados na presença de gás oxidante. Então a mistura de número 2 e a mistura de número 3 seria a resposta. E aí espero que tenha ficado bem claro por que eu não posso usar a mistura 1 e nem a mistura de número 4. Justamente por causa da presença do O2. É só o O2 que é o problema. Os demais, tipo assim, o nitrogênio, o gás carbônico, o argônio, não são um problema. Beleza? Vamos lá. Agora na letra B ele pede para você desenhar as estruturas de Lewis para o nitrogênio O2, ou gás oxigênio, e explique com base nessas estruturas por que a ligação entre os átomos de nitrogênio no N2 é mais forte do que a ligação entre os átomos de oxigênio no O2. Então vamos lá. A gente precisa saber o número de elétrons para fazer a estrutura de Lewis. Então observe que a FUVEST deu no notch a dot a distribuição eletrônica. Então a gente precisa saber o número de elétrons da camada de valência. Então no caso da camada de valência do nitrogênio eu tenho um total de 5 elétrons, enquanto do oxigênio eu tenho uma quantidade de 6 elétrons. Então vamos lá. No caso do N2 o que eu teria? Eu teria 2 átomos de nitrogênio, cada um apresenta o que? 5 elétrons na camada de valência, que eu estou representando aqui. A gente só vai representar esses elétrons e aí eu vou ter as ligações acontecendo. Então essa daqui seria a estrutura de Lewis para o N2. E no caso do O2 o que eu teria? Eu teria 2 átomos de oxigênio, cada um tem 6 elétrons, então vamos representar aqui o primeiro oxigênio com 6 elétrons e o segundo oxigênio com 6 elétrons. Aí para estabilizar eu vou ter 2 ligações aqui, cada um com 8. E aí está feita a estrutura de Lewis aqui para o O2. Aí a explicação é, com base nessa estrutura, por que a ligação entre os átomos de N2 é mais forte que a ligação entre os átomos de oxigênio no O2? Então aqui o lance, você tem o que? Você tem uma ligação covalente de que tipo? Tripla, enquanto no O2 você tem uma ligação covalente dupla. Então aqui eu tenho 3 ligações covalentes, isso aqui eu só tenho 2. Então por isso que a ligação entre os átomos de nitrogênio no N2 é mais forte do que o O2, porque aqui é uma ligação covalente triplo, beleza? Bom, então resolvida a letra B, agora vamos para a letra C. Uma forma de obter um fluxo de nitrogênio gasoso de grande pureza é por meio da evaporação do nitrogênio líquido armazenado no interior de um botijão criogênico. Considere que um botijão como esse foi preenchido com 70 litros de nitrogênio líquido que quando evaporado pode ser retirado como nitrogênio gasoso do cilindro. Na letra C, calcule em litros o volume de nitrogênio gasoso que pode ser coletado à temperatura de 30 graus Celsius e pressão ambiente de um ATM a partir desse botijão. E aí considere que todo o líquido pode ser aproveitado e que não houve perdas. Então vamos lá, galera. No notch a dot foi dada a densidade do nitrogênio líquido e o volume molar de gás ideal a 1 ATM e 30 graus Celsius que é 25 litros e a massa molar do nitrogênio. Então vamos lá, como foi dito aqui logo no início eu tenho 70 litros de nitrogênio líquido. Então vou fazer assim, olha, com base na densidade do nitrogênio líquido vou fazer assim, 0,8 gramas de nitrogênio líquido que eu estou calculando a cada 1 ml desse nitrogênio. Lembrando que eu estou pensando no nitrogênio líquido. Como eu utilizei 70 litros, então aqui eu tenho que colocar em ml então passando de litro para mililitro a gente multiplica por mil que vai dar 70 mil ml. Eu vou ter um primeiro X aqui. Se eu efetuar essa continha, eu vou chegar em 56 mil gramas de nitrogênio, de N2. Então essa daqui é a massa de nitrogênio líquido só que aí, à medida que eu deixo esse nitrogênio saindo ele vai sair sob forma de um gás, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Está vendo que foi dado o volume molar do gás aqui, no caso, na condição de 1 atm em 30 graus Celsius? Então o que eu sei? Que nessa situação eu vou ter assim, olha, eu tenho a cada 1 mol de gás naquela condição eu vou ter 25 litros desse gás, tá? E aí eu já não estou mais pensando no líquido, eu estou pensando no estado gasoso. Só que aqui eu tenho a massa molar, né? De 1 mol de nitrogênio que é 28 gramas. E aí como eu tenho essa informação da massa em gramas que é aqueles 70 litros do nitrogênio líquido agora eu vou pegar essa massa aqui e pensar como eu teria o volume no estado gasoso, tá? E aí eu não preciso converter para mol, eu vou fazer essa regra de 3 aqui direto na cor verde. Enfim, fazendo essa regra de 3, né? Eu vou ter 56 mil, ó, gramas com gramas a gente corta, né? Multiplica 25 litros e divide por 28, ó. Aqui a gente tem a proporção de 2 para 1. Então a gente vai ter 2 mil vezes 25 que vai dar um valor igual a 50 mil litros, tá? Essa daqui seria a resposta, beleza? Então 50 mil litros é justamente aquela quantidade de nitrogênio presente no botijão, né? E essa daqui é o volume ocupado lá no estado gasoso a 1 atm 30 graus Celsius, beleza? Então é isso, galera. Letra C resolvida e consequentemente questão de número 3 finalizada.